Foi importante essa força, essa ajuda que o senador João Alberto deu para que essas obras pudessem retornar? Verdade, a obra estava parada, né? E através da força do deputado, do senador João Alberto, que conseguiu resolver isso aí. O prefeito Edivan também dando total apoio, empenhado, tudo tanto. O prefeito já me encontrou que veio aqui outras vezes já, dando força, e agora que vai, que vamos intensificar com a visita dele aqui, nessa obra aqui. Isso mostra que o prefeito Edivan está preocupado com a moradia. Verdade, pura verdade isso aí, é verdade isso aí. Dona Antônia Lopes, durante a sua vida, morou em casa de aluguel e de favores, há mais de 10 anos. Só agora ela está realizando um sonho da casa própria. Ganhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. É muito satisfeito, eu não tenho palavra para agradecer a Deus, porque meu sonho foi realizado, tem uma casa no meu nome. Ela nunca morou em uma casa própria? Nunca morei em uma casa minha, com meu nome, não. Mora sempre na casa dos outros? Sempre na casa dos outros. Agora mesmo passei dois anos no Lago Verde com a minha menina. E agora? Como é para você ter uma casa própria? Muito feliz. Peço a Deus que me dê uns anos, mais de vida, para que eu possa regozijar dessa vitória. Peço a Deus, primeiramente, de tudo, Deus. E esse prefeito que tomou a frente e resolveu esse problema. Essa opção, né? Solucionou esse problema. Eu agradeço primeiro a Deus e o deputado Roberto Costa, que ajudou a gente a receber as casas, né? Eu agradeço muito também a ele. E a senhora hoje vai ter uma casa própria, né? É. Fé em Deus. A senhora disse que a maior parte da sua vida, a senhora tem 45 anos, foi viver de aluguel. Foi. 25 anos, né? Praticamente. Na sua vida. Na minha vida, morando de aluguel. E quando a senhora viu que o deputado Roberto Costa, o prefeito Edivan, o senador João Alberto, e o deputado federal João Marcelo, teria conseguido a retomada dessas obras, dessas residências, o que é que passou na sua cabeça naquele momento? Ah, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu ia saber que eu ia ter uma moradia digna. Olha, eu sempre vinha. Escrevia e sempre eu vinha. Não, vai em tal mês. Eu vinha. Eu nunca desisti do meu sonho. 20 anos de casas alugadas. Nunca desisti. Tanto tempo aí eu bolando um dia num lugar, outro dia no outro. Aí morava em sítio, aí com pouca raia para aluguel de novo e... Sofrimento era grande. É grande. Dá para ver que quando a senhora fala disso, quando a senhora fala da casa própria, os seus olhos me enchem de lágrima. Acabando, que a gente pobre não tem nada. Quando tem uma coisinha aí muda para aqui e acaba uma coisa. Vai para ali e acaba outra coisa e acabou e nada. E na casa a senhora gostou? Gostei, parabéns. E eu estou de parabéns. A senhora vistoriou toda a casa? Tudo direitinho. Não tem um erro na casa? Tem não. Tudo completo? Tudo completo, tudo completo. Ah, passou um sonho de receber a casa e passar para dentro e parar do aluguel. E quando você passou aqui e via essas casas abandonadas, cheias de mato, quebradas, era de cortar o coração? Demais. Demais, demais. O que você gostaria de dizer para o prefeito Edivan, o deputado João Marcelo, Roberto Costa, o senador João Alberto, que lutaram pela retomada das obras dessas casas que estavam abandonadas? Eles estão de parabéns. Parabéns. Ah, Maria, foi um governo bom. Parabéns para eles. Conseguiram liberar as casas. E como foi a alegria para você quando retomou as obras dessas casas aqui no Bacabal? A alegria foi imensa. Tanto que eu chorei. De tanta emoção. Quando começa a retornar a história. Foram 19 anos de espera, né? Foram muito demorados, mas... É, espera de 19 anos. Sonhando com uma casa própria. Sonhando com uma casa própria. E hoje, quando a senhora entrou para fazer a vistoria dessa casa, qual a imagem que passou na sua cabeça? Ah, passaram tantas coisas que eu não sei nem dizer. 19 anos, muitas vezes não tinham dinheiro para pagar o aluguel. É, difícil. O sofrimento é grande, né? Demais. Mas hoje, a senhora é só alegria aqui. Com certeza. Como é que o senhor olhou a casa? Está pronto? Está faltando alguma coisa? Não, só está faltando mesmo eu ir lá para dentro dela agora, porque lá está tudo... Está tudo ok. Sob controle, é tudo. Pois é. O senhor teria condição de comprar uma casa como essa? Ah, tem não. Não, tem. É um sonho que está sendo realizado. Não é. Está sendo realizado. O senhor chegou assim, que abriram a porta, que o senhor olhou, essa casa é minha. O que é que passou na sua cabeça? Ah, eu fiquei muito feliz, né? Porque só não ter minha casa própria, aí é alguma coisa. Os olhos cheios de lágrimas. É, o que é o que o senhor sabe que não é, né? Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer, vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Nessa sexta-feira, dia 5, vai acontecer A solenidade de entrega das 500 casas do residencial José Lisboa 1 e 2 A Prefeitura Municipal de Bacabal e a Caixa Econômica Vai fazer a entrega dessas 500 casas Beneficiando e realizando o sonho de 500 famílias Tem que vencer por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E amanhã, se esse chão que eu beijei